O Sr. Danilo Montron, ele é um residente de Tchang, de localidade de Bangeira, que ainda, felizmente, foi afetado diretamente pelas lavas, também é um conhecedor dessa zona. Nós, que temos estado também todo dia, temos tido também alguma dificuldade com o avançar de lavas, de identificar depois para onde ele passa, o que é que ele leva. Qual é que é a percepção que eu tenho? Tem coisas ali que até existem, mas ainda não estou a conseguir localizar o lugar, ou até fica confuso? Sim, precisamente, a minha amiga, que é natural de Tchang de Galera, do Bente Alto, São Pedro, visita aquele lugar de parque que avança mais de 100 e tal metro, que fica à frente de casa de um senhor, sem nome de João, e depois de outra regressa para São Francisco, para a escola. Mas quando chega perto de Placa, ele fica um bocadinho admirado onde que escola está e pensão de Pedra Brabo e outros lugares. Para mim, para mim, para mim, pedra Brabo, na frente de Placa, ele já está entusiasmado com uma distância de lá para a casa de Alina Montrondi, uma média de 30, 40 metros. Para já, ele só está fazendo uma visão, uma visão na onde que está localizado. Mas, para mim, para mim, é um pouco, é um pouco alimentar, um pouco alimentar para o que já passa ali na Tchang de Caldeira. Este aproximado de Adega, cerca de 30, 30, 30, 40 metros. E está na quintal de um senhor, que é Henrique, mais aproximado de Adega. Posto de saúde, já está destruído. E posto de administração da esquadra polícia, que ele também, ao lado esquerdo, já avançava à frente. Delegação municipal? Delegação municipal. Mas, de qualquer maneira, desde ontem está calmo, mas ainda está um bocadinho, um bocadinho ainda, está aproximando, tudo que está todo já, mas, claro, aquela pedra que está caindo, está aproximando um pouco. Desde ontem, eu só consegui bater com aquele vinho de Adega, para trás de Adega, em um ponto mais alto. E, dos outros pensamos, eu só consegui arrecadar um pouco daquele vinho. Não tudo, mas um pouco, eu só estou pensando arrecadar.